Fala, nação rubro-negra! Estamos aqui iniciando mais um vídeo em seu canal de notícias do Mengão, o canal Record Fla News. Estamos sempre trazendo nesse canal as últimas notícias e atualizações do clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar todos os pais por esse dia especial. Eu quero desejar que vocês tenham um excelente dia com seus filhos. Você que é filho e não tem mais o seu pai como eu, quero que você possa curtir o seu dia com os seus filhos. Enfim, tenha um excelente domingo de Dia dos Pais. Vamos às notícias do Flamengo. Ultimamente, só tem trago à torcida tristeza, irritação e revolta. Essa que é a realidade. Por exemplo, hoje, em pleno Dia dos Pais, você vai almoçar com o seu pai, você vai procurar ter um momento com os seus filhos de alegria, de satisfação. Aí chega a noite, o Flamengo, como tem feito normalmente, acaba estragando o seu dia que ele fez nos últimos jogos. Até falando da eliminação precoce na Libertadores, foi algo que nos deixou revoltados, indignados. Que hoje seja diferente. Pelo amor de Deus, Flamengo, pelo amor de Deus, que hoje seja um domingo de alegria, um domingo de paz, de harmonia. E que à noite, para fechar com chave de ouro, o Flamengo conquiste os três pontos em pleno Maracanã contra o São Paulo. Aliás, a partida de hoje vai iniciar às 18h30 no Maracanã contra o São Paulo, o atual clube do técnico injustiçado Dorival Júnior. Porque o que a diretoria rubro-negra fez com o técnico Dorival Júnior realmente foi uma verdadeira injustiça. E hoje colhe, na minha humilde opinião, os frutos dessa injustiça cometida com o treinador Dorival Júnior. E a provável escalação do Flamengo para essa partida, provável, por incrível que pareça, é a mesma escalação do jogo contra o Olímpia, na eliminação da Libertadores, na última quinta-feira. Vamos ao provável time do Flamengo para a partida contra o São Paulo, mais tarde, às 18h30 no Maracanã. Goleiro Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Após 30 jogos, muito provavelmente, hoje será o primeiro jogo em que Sampaoli repete a escalação. E estamos na torcida para que o Flamengo hoje nos dê um pouquinho de alegria, porque o que nós passamos na última quinta-feira, olha, está difícil de aturar, meus amigos, está difícil. E muito se tem falado sobre uma possível demissão do técnico Jorge Sampaoli. Mas, honestamente, seria esse ou seria essa a solução para o Flamengo? Porque vamos analisar que haja realmente essa demissão do Jorge Sampaoli. Me diz uma coisa, quem é que vai contratar um novo técnico? Os mesmos que contrataram o Doni, o mesmo que contratou o Paulo Souza, o mesmo que contratou o Rogério Senni, Renato Gaúcho, o mesmo que contratou o Jorge Sampaoli, eu acho que o técnico hoje é o menor dos problemas do Flamengo, que precisa, na minha opinião, no meu modo de ver, precisa passar por uma grande reformulação. Tem que passar por uma reformulação. O que nós vimos na última quinta-feira é revoltante. Time pipoqueiro. Um time pipoqueiro. Um time, sabe, dorminhoco. Um time andando em campo, jogadores trotando, sem mostrar tesão, sem mostrar respeito com a torcida. Olha, realmente foi revoltante, é revoltante. E o Flamengo precisa urgentemente de uma reformulação, porque nós temos jogadores mimados, jogadores que você não pode reclamar deles, você não pode criticar que eles ficam revoltados, que eles ficam indignados, e acabam fazendo a torcida passar pelas humilhações que passou na última quinta-feira. Então tem que haver essa reformulação no elenco do Flamengo. Tem muito jogador aí que o ciclo já terminou, é apertar a mão, agradecer pelos serviços prestados, tchau e benção, vai ser feliz em outro lugar. Não pode continuar enterrando o trabalho do Flamengo, impedindo o Flamengo de alcançar voos maiores. Um time desse, um elenco desse, fazer o papelão que fez na última quinta-feira, olha, tem que se pensar, tem que se rever os conceitos. E a atual diretoria também, que para mim é a maior culpada de tudo isso. Nós só estamos nessa situação, nesse momento turbulento em que estamos vivendo, muito se deve à atual administração do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, que estão ali fazendo com que a torcida se sinta cada vez mais revoltada, e por esse motivo, ontem, a torcida organizada foi até o Ninho do Urubu e fez ali pichações, pichou o muro, criticou o presidente, criticou a Asaf, fez várias críticas, externou ali um pouco da sua revolta, da sua indignação, pichando os muros, aliás, vandalizando o entorno do Ninho do Urubu. É isso que causa, são situações como essa que geram esses transtornos. E a atual diretoria do Flamengo tem que se posicionar, tem que se posicionar para poder rever os seus conceitos, porque do jeito que está o Flamengo, ele está cada vez mais rico e cada vez mais pobre, profissionalmente falando. Não há profissionalismo, o Flamengo hoje tem uma diretoria completamente amadora. Eles são excelentes em arrecadar fundos, porém, eles são péssimos administradores, eles são péssimos em gerir o elenco que tem nas mãos. E esses jogadores também precisam ser cobrados. A torcida tem que cobrar, vai ao estádio, tem que cobrar, tem que criticar, tem que apoiar o time quando o jogo iniciar até o término, ao apito final. Ganhando ou perdendo, ao término da partida, tem que criticar. Essa é a minha opinião. Esse elenco tem que ser cobrado. Tá certo? Então tá aí, essa foi a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje contra o São Paulo. Estamos aqui na torcida, pelo amor de Deus, Flamengo. Nós queremos ter um feliz Dia dos Pais e quando chegar o anoitecer, nós queremos estar felizes e contentes com a conquista de mais três pontos. Tá certo? Esse foi o vídeo. Se você pode, deixa o seu like, se inscreve no canal, apoie o nosso trabalho para que possamos alcançar o maior número de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tá bom? Conto com a sua inscrição, conto com o seu like. É isso, gente. Um forte abraço e que tenhamos hoje o prazer de estar comemorando o Dia dos Pais e à noite possamos nos alegrar com a vitória do Mengão. A qualquer momento, voltaremos com novas informações do Flamengo. Um forte abraço.